Eu não aguento mais subir esse vulcão Hoje é meu dia do casamento E eu não sei nem como lidar Eu vim aqui com o terno Só que tô com medo de quem é mais interno, né? Olha, eu vim aqui com uma gravata até modificada, alaranjada Bonitinha Ai, eu só tô um pouco ansioso porque Eu já vou me casar E isso é um pouco novo Cadê ela? Ela tá ali Nossa, ela tá bonita Ela tá usando até um vestido diferente Tá Querida, cheguei Ai, ai, ai Ai, tô muito nervosa Tá nervosa, imagina Tô nervosa, tô nervosa Eu tô com medo de explodir tudo Eu tô com muita nervosa Calma, calma, calma Calma, calma Ai, calma, nervosa, nervosa Respira, calma, ela tá tudo certo Eu acho que vai ter muita gente, né? Porque vocês são uma família muito popular de Fênix, né? É, mais ou menos Eu sinto que eu tô queimando de tudo Tem alguma coisa que você precisa me falar? Calma, calma, calma aí Pronto, passou Eu acho que não passou, não Ah, passou, passou, passou Tá, deixa eu perguntar uma coisa Tem alguma coisa que eu preciso saber, assim Antes de eu ir pro casamento? Será que você precisa contar alguma coisa pra mim? Ou não? Então É, assim Assim Eu posso dizer Foi mal? Eu posso dizer que, assim A gente não se dá muito bem Com outras Fênix e tal Ah, não Tudo bem Aqui também não tem muitas outras Fênix e... É aqui embaixo É só me seguir Ah, inclusive É, só te seguir É, aqui, ó Que medo que é esse? Aí, desce de novo É aqui? É aqui Olha, que bonito Olha, ficou até legal Inclusive Foi você que disse que queria trazer o padre pro casamento, né? Eu fiquei um pouco preocupado Sim, é meu amigo Meu amigo Alex Ele é muito gente boa Você vai gostar dele Alex? Isso Meu amigo Um amigo seu Aham Você tem certeza que ele vai ser bom, né? Sim, ele já fez dez cursos de altar Como que é o nome? Esqueci É, deixa eu ver É de padre, isso De padre, isso Certeza Aham, mas que palhaçada que é essa daqui? Então, é o altar A gente tem que A gente tem que chegar aqui A gente tem que reverenciar o altar e tal Aceitá-los Ah, tá bom O altar É o altar das Fênix, né? Isso Eu já posso parar de... É, tem que aceitar Os nossos poderes As humildades Essas coisas É um paranoia muito grande É ele, tá? O de outro Eu tô pegando É ele Que é melhor É aquele ali Ah, gente Ah Namorado Eu só vim em paz Tem certeza que você ainda É outra pessoa não? Não, é ele Ele é meu amigo Ele tem cara de retardar Alex, essa daqui É a minha noiva E essa daqui É Prazer Alex É isso, Alex Maluca? Brincadeira Aí é meu Alex Sou Alex Prazer Sanzinho Eu não entendi muito bem Você me falou Você me mandou um endereço Por mais você podia avisar Falar assim Alex Vende short Eu tô morrendo aqui, meu, tô suando. Assim, Alex, você não pode te chamar do calor, senão ela vai ficar mais fera, entendeu? Então, eu não entendi nada. Assim, ô Alex, você te contou uma coisa. Eu não entendi. Tá alguém bufando que nem o touro aqui do meu lado. Olha, é porque eu sou muito boa, é uma pação de resistência pra você. Ah, obrigado por me precisar. Ô, querido, te perguntar uma coisa. Obrigado. É que eu nunca fui num casamento de Fênix, entendeu? É a primeira vez assim, e eu não tinha que ver você depois, ou sei lá. Ahn? Não, a gente não tem isso, não. Ahn. A gente podia começar já, né? Ah, tudo bem. Ô, Alex, estou aqui. Você reverencia pelo altar e os poderes da Fênix. Opa, opa, opa. Reverencia. Você quer vudu? Tá bom, Alex, pode começar a cerimônia, tá bom? Tá, mas onde é que é a cerimônia direito? É aqui, é aqui. É aqui na frente, sua lanta. Você fica lá atrás do altar, sua lanta. Vamos, 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 vamos. Cuidado, mas são os convidados desse jeito. É que a gente tem muito convidado, né? Eu acho que vocês são amigos das Fênix, né? Não, mas... Mas por que você não falou assim? Senão eu chamo meus outros amigos. Pra dentro do vulcão? É, não faz muito sentido. Então é melhor a gente se casar, né? Não sei nem como é que é aquele ali, velho. Ele é louco. É que ele é meu melhor amigo. Entendeu? Tá bom, vamos começar? Doidão. Pode chegar gente, pode chegar. Chega mais. Chega aqui. O, 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 o noivo e a noiva. É a música, né? Isso aqui no canto dentro. Tantarã... 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 Tantã... Tantã... Tantarã... 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 Meu Deus do céu Esquece a voz de cotaque Foi mal Vamos continuar com isso não Você esquece que ainda sou humano Foi mal Mas você tem muita resistência por causa de mim Tá bom, tá bom, tá bom Agora aquele ali, desculpa Bom Vamos aqui celebrar Um grande, glorioso, um casamento De Fênix Metade Fênix Metade Fênix, verdade E um humano Um casamento normal Um casamento normal, não um casamento de Fênix Tá explicado direito as coisas Vai logo, vai logo Vamos aqui com uma comemoração De um glorioso, de um casamento De uma Fênix E de um humano E claro, qual que é o seu nome moça? Ai, eu sou a Mika Eu te falei que era a Mika, sua renta Você não presta atenção Mika, você aceita Estanzinho Na morte E na riqueza? Na riqueza? Não Com certeza Na riqueza Na riqueza Na riqueza e na lava? Sim Aceito Então, já que os dois aceitam toda essa... Até na lava Pode os beijar Beleza Finalizamos um glorioso casamento De dois Pobrigo e Fênix Finalmente De um ano Eu tô muito feliz Finalmente Cadê agora? Você disse que... Você tava com uma expressão de que ia acontecer alguma coisa depois Agora eu posso me retirar daqui? Porque aqui tá... É... Então... Cadê o elevador mesmo? Era aqui Aqui Ele foi embora mesmo? Ele já foi Adeus, Alex Obrigado Ah não Tá quente demais aqui Você precisa vir pra cá Aqui? É que assim... Você casou comigo, né? Aham Mas você também precisa virar uma fênix Esse aqui é com a poluna lá Assim, né? Exatamente Não, não, não É só se jogar Tá tudo bem Lembra que eu te dei um beijo Eu falei que você tava resistente ao fogo? Lembro Vai doer Mas vai tá resistente Ah... Então eu tenho que falecer Você não vai morrer Mas você vai doer Então eu tenho que falecer Pra renascer das cinzas, né? É... É isso aí mesmo Tá bom E lá vamos nós, querido Ai, você consegue Eu não posso adiar nosso casamento Eu posso... A gente já casou Agora não tem mais volta Tá bom Atrás É Dois Não me Ah Onde eu tô? Eu morri Não, não Não, não Não, não Calma Fala devagar Que eu não tô conseguindo te entender Ô, fênix E quem é você? Eu me chamo fênix Ele tá aí Na minha cara Ou na minha voz? Não, eu não tô rindo da sua voz Eu jamais Na minha voz Eu acabo com você Eu sou em você, carvão Tá bom, desculpa Mas se eu te... Eu não tô falando Tá falando aqui Eu sei lá Eu faleci De repente eu vim parar aqui nesse treco E tem outro altar da fênix Na verdade, olha Deixa eu resumir pra você Eu casei com uma fênix E de repente ela falou pra mim Entrar dentro de uma lava Que eu ia conseguir virar uma fênix Eu ia conseguir a chama eterno Mas eu precisava falar com você É isso? Ai, obrigada Aquela maluca Maluca? Eu não falo assim da minha mulher, viu? Eu vou... Eu vou lhe te lascar E um tapão, viu? Você não fala assim da minha mulher Tu vai ver Essa sobrinha? Muito idiota Ela quer perguntar Qual que é a minha sobrinha? Você, por acaso, é... Como é que faz Pra virar agora? Hã? É só você tocar nessa fênix Atrás de você Nessa fênix? Tá, eu só preciso isso Quem que você receberá o poder Da fênix Que eu tenho E como é Ah, foi um prazer te conhecer Então você é o quê? É... Meu tio? Você quer que te dê um café? Café? Não, não, não Provavelmente o café da sua Não, não, não Olha só É só falar Eu desejo ter o poder da fênix Funcionou Na moral Virou a frente, né? Vem cá Seguindo mais perto Eu tô diferente Oi Agora Você Vai Subir Ai Ai meu Deus Eu não acredito Eu tô derrindo Eu acho que ele morreu Ele não vai voltar Eu achei que ele era forte Mas ele é fraco Eu não acredito Eu não acredito Querido, eu voltei Ah, você voltou Nossa, eu confiava Eu sabia que você conseguia voltar Você já estava lamentando a minha morte Você demorou É por causa que eu tava conversando com a... Com seu tio? Meu tio? Ou sua tia Ela... É... Ele ou ela Não sei Porque ele tem a voz Ele tem 300 bilhões de anos Ok, mas gente Com aquela voz Com aquela voz Ele tem a voz assim Não tinha que ser mais Eu não sei Bom, querida Eu acho que eu virei uma... Pera que você tá bem bonitão Gostou? Gostei Gostei Ó, olha só Inclusive Agora eu tenho asa Será que eu consigo voar? Como que faz pra voar? Me ensina Então Ó, é só você pensar bastante Que você tá batendo uma asinha E depois pensar que tá batendo a outra Tá bom Batendo asa Batendo asa Batendo asa Não, eu virei a fênix Nossa Foi bem diferente Do que eu imaginei Não, não Você achou que eu ia virar uma fênix lá Uma fênix É... Toda preta? Não, não Eu achei que você ia começar a voar E não virar fênix Tá bom Vamos tentar de novo Tá, respira Eu tô sentindo um pouco mais quente Na verdade eu não sinto... Pera aí Eu não sinto mais nada Viu? Ô, ô, na moral Na moral Ô, ô Eu não sei como que parar isso Ai Ai Eu bati o corpo Batei na cabeça Como que coisa Ah, aprendi, aprendi Tá, eu Eu já sei Tive uma ideia Eu vou tentar alcançar o Alex Ele deve tá saindo por aqui Alex Sobe Ai Consegui subir Perfeito Um papá chegou Um papá chegou Um papá chegou Eita Ah Salve, salve O que eu perdi aqui? Ah Olha, seu pai Você não tava em viagem Com a sua esposa? Papai Sim, mas eu tive que voltar Vai descobrir umas coisinhas aqui Que eu tava mais que eu esqueço Pelo jeito Ah Pelo que parece Já transformou esse garoto É um A Fênix também É mesmo? É, sim, sim Fica bonitão Fala Ah Fiquei bonitão Mas Minha filha Maravilhosa A minha filhinha Minha única filha Que eu tenho De todo esse mundo Ai, eu não suporto ele as vezes E eu leio um pouco chato Você tinha tantas pessoas Ah, mas esse cara fala demais Será que a gente não pode assistir um filme? Eu acho que você vai gostar de filme A Fênix Negra É um filme Inclusive, eu conheci aquele tal de Alex Você conhecia aquele garoto? Eu conheci ele Meu louco É um garoto Gente foco Gente filha Só que é um pouco retardado É, eu percebi Eu falei Falei o mesmo Aham, aham Querida, eu tô montando em cima de mim Querida, eu tô montando em cima de mim Quê? Quê? Eu tô montando em cima de mim Oh, mas você deixou? Não, né? É, eu vi lá pro outro lado do mal Ó, vamos embora Entendeu? Vamos embora Mas inclusive Eu só me pergunto assim aqui Mas seu pai é um pouco Fala demais, é? Até mais É, então Vamos embora Vamos embora Porque olha só Se ele voltar Eu não quero conhecer sua mãe Se seu pai já é assim Você tá tentando subir? Certeza, né? Não, eu desci Ah, entendi Mas você Eu percebi que sua casa A gente precisa fazer um Uma reforma Uma reforma A gente precisa Colocar coisas de gente É, também acho Olha só A gente precisa ter TV Cama A gente vai precisar Ir no shopping Fazer compra O que tu acha? Shopping? Sim, o shopping foi inaugurado Você não ficou sabendo, não? Shopping? Sim Vem cá, querida O que é isso? Shopping! Você vive em um mundo Que você não conhece o shopping Vem cá pra cima Não Boa Eu vou te mostrar, olha só Tem um shopping Que tá sendo inaugurado A gente precisa fazer compra Olha só Você pode comprar roupas novas Por que eu tô aqui em roupas novas? Nossa, se vai Meu dinheiro todo A gente pode comprar Móveis pra gente O que você acha? Tipo, a gente pode comprar Roupas e móveis? Que interessante Ah, sim A gente pode comprar também Mas e assim, só pra saber Qual o dinheiro que vocês usam mesmo? É O dinheiro que tem no banco Aqui, ó Esse dinheiro foi aqui no banco Olha, vem cá ver A gente trabalha No caso eu trabalho, né? Trabalho, trabalho Trabalho E a gente consegue comprar as coisas Entendeu? E assim A primeira regra Não assalte o banco Senão você vai preço Mas se eu destruir o banco O que que dá? Ah Bom, você é uma fênix, né? Eu acho que ninguém vai Tipo, nem por ser uma fênix Bom, de qualquer maneira Eu vou pra casa Eu acho que eu vou tentar Tomar um banho Pra ver se eu não queio O meu chuveiro Mas, né? Eu vou Vou tomar um banho Cuidado Vai arder Vai arder? É sério? É água Faz sentido Bom, mas se você quiser Ir na casa Eu vou fazer churrasco Você quer comer? Vamos, vamos Assim, eu recomendo Você ter um banho de lava agora Lava? Uhum Faz sentido Porque ele lava bem Tá Faz sentido eu lavar Com lava Porém A sua piada foi muito boa Nossa senhora Eu tô rindo muito Eu sei, eu sei Eu vou preparar Eu sei, foi ótimo Eu me esforcei muito Esses últimos dias Pra poder pensar em alguma coisa Assim que vocês fazem Eu acabei de queimar O meu hambúrguer Eu não consigo controlar Meus poderes direito Relaxa, relaxa Eu consigo controlar a situação Ai, meu Deus Ah, você sabe controlar? Eu acho que não Uhum Uhum Eu tô pegando fogo Relaxa, ó Eu vou ajeitar as coisas pra você Calma aí Um segundo Não, não, não Tá bom Ó, chega Querida Assim, a minha casa Ela é feita de madeira E madeira é Altamente Inflamável Ai, que chato A gente precisa De um alarme de incêndio O que você acha? Ah, é chatice É chatice Inclusive, depois Eu quero testar os poderes Tá bom Mas, ó Eu vou tentar tomar banho No banheiro Pra ver se queima mesmo Que eu tô curioso Adeus Você quer receber os seus poderes? Como é? Meus poderes? Não, deixa pra ir pra uma próxima Depois Quando a gente for fazer compra Eu vou testando Tá bom? Tchau Uhum E agora como que eu desvio De uma fênix Meu Deus do céu Virou fênix Apareceu muito na hora Sai fogo dos meus pés Que da hora Tá, eu vou tentar Entrar na banheira Vamos fazer um teste Tô curioso Ai, ai, ai Não dá Não dá É impossível Fênix Não entra em água Esquece É como se fosse gato Eu avisei Você avisou mesmo Eu não entro mais lá Tá bom? Eu vou tentar Dormir Tchau Tchau